Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade a nossa série de programação Python, entrando agora no capítulo das funções. E a primeira coisa que a gente vai falar é como chamar as funções, que seriam as chamadas das funções. Mas antes disso, gostaria de te convidar para curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo e se tornar membro do nosso canal, porque aí você vai estar nos ajudando também. Além de nos ajudar, você vai ter acesso a uma série de materiais exclusivos, como vídeo-aulas, cursos completos, dependendo da modalidade, alguns e-books que nós temos. Então basta você ser membro do nosso canal para poder ter acesso a tudo isso. Também desconto nos nossos cursos, caso você tenha interesse em algum curso nosso, você também tem desconto por ser membro. Bom, sem mais delongas, vamos lá. O que seriam as chamadas das funções? Chamar a função nada mais é do que digitar ela, só que a gente tem que digitar ela corretamente. Então quando eu vou chamar uma função, eu vou digitar a função específica, a gente já viu algumas funções aqui, desde que a gente começou essas aulas. Então o primeiro exemplo, a gente tinha lá a função type. A função type é para verificar qual é o tipo da variável que eu tenho, é o tipo do... se é um real, se é um inteiro, esqueci agora a palavra, o tipo do atributo do meu elemento aqui. Então o type 3.5, aqui eu sei, a gente sabe que 3.5 é o número real, ele vai colocar, vai responder lá no Python como class float, que é o ponto flutuante, que é o que a gente chama de números reais aqui no Brasil. Mas a gente pode ter a variável, atribuir uma determinada variável a, e aí eu peço qual que é o type A, porque às vezes eu não sei qual que é, aqui olhando para o número eu sei, mas no caso da variável a gente não sabe qual é o valor, olhando para ela qual é o valor que ela está armazenando. Então o type é a função, aqui, então falando um pouquinho das características, dos nomes, da parte teórica aqui, type é a função, o 3.5 é o chamado argumento da função, e esse class float é o valor de retorno. Então quando eu uso uma determinada função, então no caso lá do outro exemplo, a função print, a função print ela vai imprimir alguma coisa. O que ela vai imprimir? Então a print é a função, o que ela, aqui o que eu quero imprimir, digamos que a variável a é o meu argumento da função, e o resultado que ele vai colocar lá, por exemplo, 3.5, digamos que a gente atribuiu, nesse caso ponto, no caso aqui a gente usa ponto, 3.5, ele é o resultado que o software vai dar, e esse aqui seria o valor de retorno da função. Então a gente pode, inclusive, atribuir o valor de retorno a uma determinada variável. Se eu chamar, por exemplo, a variável bia do type 32, ele vai, o 32, como está entre aspas, ele vai encarar como se fosse um string. Aí quando eu coloco o print bia, ele vai colocar, vai imprimir o quê? A classe que eu chamei lá, então ele vai colocar a classe, classe string, aqui no, que veio demais, que eu copiei ali, mas veio demais. Então a classe vai vir como classe string, seria essa ideia. Existe uma função chamada função id. O que acontece? Cada valor no Python, ele tem uma identificação, ele tem um valor correspondente. Então se você digitar id1, por exemplo, a gente vai fazer isso daqui a pouco, ele vai apresentar um número. Esse número é um número só, ele representa o local lá da memória do computador. Em alguns casos, pode ser interessante você usar esse recurso. O id de uma variável é o id do valor na qual se refere. Então se digamos, que eu fiz o exemplo lá, a igual a 3.5. Nesse caso, se eu der id a, ele vai pegar que valor que representa, qual é o id que representa o 3.5, e vai apresentar para mim o resultado aqui na frente. Seria essa a ideia. Vamos lá para o Python, só para a gente mostrar essas questões. Então o que acontece? Como eu falei, se eu coloco lá type 3.5, imediatamente ele vai me falar que é um float, um classe float. é o que a gente falou lá, BIA, eu vou colocar aqui, ou A igual a 3.5. Nesse caso, 3.5, se eu coloco type A, aí faz sentido, qual é o valor de A, que tipo é o A, não sei. Aí eu vou lá, o A é um float. Seria para uma verificação, em algumas lógicas de programação, a gente fala, se o número não for tal coisa, faça isso, se for aquilo, faça na lógica, se, então, se não. Se eu digitar agora, ID A, que nem eu falei, ele vai mostrar para a gente, esse número, 59.6824, deixa eu ver aqui, 59.682.400, essa é a posição da memória, que ele guarda o valor de A, e o valor de A, nesse caso, é 3.5. Então, qualquer variável que eu for chamar, basta eu digitar a variável. Então, se que nem o caso, veja o seguinte, se eu colocar print, A, antes de eu dar o Enter, repare que o print aqui, ele aparece, ele fica uma cor diferente, ele fica meio rosadinho, assim como o ID, assim como o Type, então, sempre quando eu tenho uma função, é, inerente do Python, ele vai ficar com essa cor, é, roxinha aqui, exceto se você for lá e mudar os parâmetros, pode mudar essas cores, inclusive, se você quiser, né, mas, é, veja que quando é variável, A, por exemplo, igual a 3.5, ele fica preto mesmo, então, eu tenho, ele tem, o Python, ele tem uma série de cores, que representam, determinadas coisas, né, que você pode, atribuir de acordo com a sua preferência, né, mas, por padrão, eu não mexi, então, por padrão, é isso aqui, o resultado, né, se eu dar em azul, né, a variável em A, eu der o Enter, ele coloca lá o valor de 3.5, mas, se eu fizer errado, print, A, e der Enter, ele vai dar erro, por quê? Porque o comando é print com letra minúscula, então, todos os comandos do Python são com letra minúscula, então, se eu colocar print com letra maiúscula, ele entende que é uma, uma variável, ele entende que é um, veja que ele coloca aqui, o erro, né, o erro, o nome print is not defined, então, ou seja, ele não está definido, então, ou seja, se eu quiser definir print, é igual, imprimir, por exemplo, e der um print, um print, print, ele vai imprimir, ele vai, né, apresentar o imprimir, porque, como a gente já comentou, o Python, ele diferencia letras maiúsculas de minúscula, então, se você colocar a letra maiúscula, qualquer comando, é, colocar a letra maiúscula, ele vai entender que é uma variável, e que não é o comando que você quer, né, isso é importante você ter em mente, o que eu já comentei também, é que normalmente, se usa para as variáveis, somente letras minúsculas, posso usar a letra maiúscula, posso, acabei de mostrar aqui, que é possível, porém, né, do ponto de vista de, faz parte da, como se fosse da, é, entre as, dos acordos, né, uma coisa comum, entre, né, os programadores, é usar sempre letra minúscula, né, como se fosse o código, o código de conduta dos programadores, mas não tem nada que impeça você de fazer dessa forma, beleza pessoal, um abraço, e a gente se vê no próximo vídeo.